Você iniciou? Ah, sim, tá começando a gravar. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nos seminários nessa sexta-feira, dia 2 de outubro, recebendo a professora Ana Bazan, da Informática da URGS. A professora Ana Bazan é uma professora titular, com muita experiência de pesquisa, ela tem muita publicação, inclusive ela é PQ, se não me engano, 1C, né? Do CNPq. A professora Ana, ela recebeu o doutorado dela em 97, ela é PHD pela Universidade Karlsruhe, na Alemanha, e ela é de Porto Alegre, obviamente, né? Da URGS. De nascimento de São Paulo. De nascimento de São Paulo, né? Paulista, mas ela reside já há muitos anos aí em Porto Alegre, né? Que eu saiba. As atividades dela, ela é pesquisadora da Fundação Humboldt, Alexander von Humboldt, que é da Alemanha, que é um conceituado, uma conceituada da Fundação de Pesquisa Alemã, e ela também, ela é editora de várias revistas e jornais importantes da área, uma das mais importantes na área de pesquisa dela, né? Que é Sistemas Multiagentes, é o JAMAS, é Autonomous Agents and Multiagents Systems, Advances in Complex Systems, entre outras revistas importantes. Ela é membro também da Fundação de Autonomous Agents and Multiagents System, ela ainda tem vários interesses de pesquisa, além de sistemas multiagentes, né? Como aprendizado de máquinas, sistemas complexos, simulação baseada em agentes, e hoje ela trouxe uma palestra motivacional, tá? Ela não vai apresentar nada de sistema multiagente, que é a área principal de pesquisa dela, mas é uma palestra bem interessante, que inclusive tem um artigo que foi publicado na Revista de Informática Teórica Aplicada, né, Ana, de 2020, é super recente, eu coloquei na chamada para vocês o DOI, para vocês acessarem online, dessa palestra que ela vai apresentar hoje para a gente. Ana, gostaria de agradecer imensamente por você colaborar com os seminários de pós-graduação da Universidade de Brasília, o programa de informática sempre teve a professora Ana Basain autoestima, eu preciso chamar para mais bancas, né, Ana? Faz muito tempo que eu estou em banca, em banca nossa aqui, mas em breve você terá surpresas. Uh, que bom! Muito obrigada pela sua participação, vamos então começar a palestra da professora, se vocês tiverem perguntas, vocês podem disponibilizar no chat, a professora Ana autorizou interrupção, tá, durante a fala dela, então se vocês tiverem perguntas, pode colocar no chat, ou pode levantar a mãozinha e aguardar que eu faço a pergunta, passo a palavra para vocês, tá bom? Muito obrigada, vamos iniciar então a palestra da professora, fica à vontade, Ana, para a sua apresentação, seja muito, muito bem-vinda. Tá, obrigada, Lucélia, pelo convite, é sempre um prazer, né, falar com o pessoal aí, e infelizmente agora a gente não pode mais visitar, mas enfim, né, um dia só vai acabar. E, na verdade, eu vou ter que pedir desculpa para vocês, que eu vou ter que mostrar os slides, e eu não vou aparecer, porque eu estou usando aqui a versão web, que não permite, aparentemente, que a gente fez uns testes antes, que eu e os slides apareçamos. Então, eu vou ter que, agora eu vou tirar aqui a minha câmera, tá, e vou subir a minha tela aqui, um instantinho. Eu vou falar sobre esse trabalho que foi publicado na Revista de Informática Teórica Aplicada, Na verdade, a apresentação vai bem além daquilo que está lá no artigo, tá, porque no artigo é só uma parte do que está aqui. Mas, enfim, esse é o título, que é longo, então eu não vou ler. Bom, então, primeiro, como a professora disse, né, a professora Célia disse, isso não é o que eu faço usualmente, certo? Usualmente, eu trabalho na área de sistemas multi-agentes, em machine learning, aprendizado por reforço, mas isso foi até alguma coisa que eu fiz, comecei a fazer para divulgação científica e acabei descobrindo que foi bom para publicidade. Há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, a BBC Mundo me contatou por ocasião dos 25 anos da série Friends, que, naquela ocasião, esse artigo aqui, que saiu na Revista de Informática Teórica Aplicada, ele não estava publicado ainda, mas tinha esse outro artigo do Friends que já estava publicado, então alguém, uma jornalista, achou esse artigo lá no Archive, e aqui eu até aproveito para dizer, né, que o Archive é um negócio bem interessante, porque a gente pode colocar artigos que ainda não estão, não passaram por peer review, mas a gente pode pôr lá enquanto eles estão sendo revisados, etc., né, e esse artigo estava lá, então agora ele está publicado em uma outra revista, mas na época não estava, então ele estava no Archive, e aí uma jornalista achou, me entrevistou, né, me escreveu, dizendo se eu podia me entrevistar, me entrevistou, etc., e saiu essa publicação aí no BBC Mundo, em espanhol, ok? Então, isso é bom para publicidade, eu acho interessante. Isso dito, esse é o outline aqui da apresentação, eu vou começar falando por que eu estou fazendo isso, por que eu fiz isso, parei um pouco, na verdade, eu não estou tendo tempo, mas eu quero continuar. E daí vou falar o que é caracterização de redes, quais as aplicações, essa questão de sistemas complexos que a gente pode aplicar em storytelling em geral, mas até antes mesmo dessa parte de dramaturgia, digamos assim, e de sitcoms também, eu fazia mais ou menos a mesma coisa com aplicações em história, certo? Então, as aplicações de história, elas são, elas precederam, né, precederam essa parte de redes para dramaturgia, mas eu vou falar sobre isso depois, certo? E depois, por fim, um encerramento. Então, tudo isso aí começou, eu, na verdade, não sei que ano foi isso, mas 2012, talvez, por aí, a gente estava envolvido num projeto com o pessoal da Universidade Coventry, na Inglaterra, onde o pesquisador principal, ele é irlandês, e o aluno dele, que era doutorando também, é irlandês, então, olha, existia um projeto aqui com a URGS, e esse aluno de doutorado, na época, que agora ele já, enfim, tem uma posição na Irlanda, ele veio aqui e fez uma palestra, né, onde ele falou sobre essas sagas irlandesas, e aí o que é que ele descobriu lendo algumas dessas sagas e fazendo relacionamentos, que eu vou depois, daqui a pouco, explicar para vocês como é que são gerados esses relacionamentos, mas o fato é que essas bolinhas que aparecem aí, na verdade, são os personagens, né, de uma determinada história. Então, o Patrick, ele veio aqui, ele fez a apresentação, e aí duas coisas me ocorreram, né, primeiro que eles extraem todas essas histórias lendo a história, né, estão lendo o livro, ou algo assim. E a primeira coisa que me ocorreu, obviamente, foi alguma forma de automatizar isso usando o procedimento de linguagem natural, que é algo que eu ainda não fiz muito, mas que ainda está na minha agenda. A segunda coisa que me ocorreu é que a gente poderia fazer mais ou menos a mesma coisa usando o produto brasileiro por excelência, que são novelas, né? Então, eu comecei a pensar em fazer isso também, daqui a pouco eu vou falar da minha frustração em relação a isso. mas as questões que eles, né, e no geral todo mundo, né, que também fez isso, estão interessados, são essas, né? Qual a gente, essas redes sociais que aparecem na literatura, ou, enfim, em sagas, em sitcoms, etc., qual reais elas são, né? Essa era a primeira pergunta que eles queriam responder. Depois eles queriam responder se essas redes, elas têm alguma similaridade em diferentes culturas, né? Então, isso também é uma coisa, e é até por isso que eu queria ter usado as nossas novelas. Depois, e aí, a gente, aqui a gente, na URGS, a gente começou a trabalhar com isso. Não exatamente nem, na verdade, nem com linguagem natural e nem com as novelas. Mas a gente começou a fazer alguma coisa na área temporal, porque cada capítulo, né, desses livros é um time frame qualquer que a gente pode comparar o que acontece ao longo do tempo. Então, a professora Sandra Prado, o professor Silvio Dami e eu, nós fizemos um trabalho que está publicado numa revista, que acho que é Advances Complex Systems também, onde a gente olhou para essa parte temporal, tá? Então, é uma coisa bastante matemática, tem bastante álgebra linear envolvida e tal, mas a ideia era ver como é que isso se comporta ao longo do tempo. Eu acho que eu tenho uma ou duas figurinhas desse artigo aqui. E, por fim, recentemente, né, há um ano atrás foi publicado um survey, que eu recomendo bastante para quem quer entrar nessa área, eu recomendo usar, olhar o survey do Labatute e o Bost, que foi, são duas pesquisadoras que foram justamente catar tudo que tinha sido publicado nessa área ao longo do tempo. Então, eu fiquei surpresa, tem umas 200 referências desse artigo, ele tem muita, eles foram realmente fizer uma seleção bem criteriosa e eles citaram o meu artigo do Friends, esse artigo de Temporal Nets, foi assim que eu fiquei sabendo que eles tinham feito isso, porque eu recebi um e-mail dizendo, olha, tal artigo se citou, né? E aí eu fui atrás e achei esse survey que está publicado na CM Computing Surveys, que é um diurno bem importante. Então, antes de a gente ver resultados, vamos ver como é que essas redes são construídas. Então, os vértices do grafo, da rede, né, eu vou falar aqui grafo e rede não é exatamente a mesma coisa, mas aqui eu vou usar indistintivamente. Os vértices são os personagens da história, ou do livro, seja lá o que for. E os edges são as interações que esses personagens têm em uma cena. No caso de sitcom, ou no caso de alguma coisa visual, a gente usa como unidade a cena em geral, mas se fosse um livro, poderia ser capítulos, né? Então, a gente pega lá, por exemplo, esse exemplo do Seinfeld, onde tem esses quatro personagens, por exemplo, que seriam quatro vértices, né? E cada vez que eles interagem, aí o que é uma interação é uma coisa muito particular, né? Eu estou até ministrando essa cadeira nesse semestre, e dois grupos resolveram fazer redes, né? A cadeira é redes sociais em ficção e não ficção. Então, na não ficção, tem um monte de gente fazendo coisas de política, com a agenda do presidente Bolsonaro, ou a votação no Congresso, tem trabalhos bem interessantes. Até se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar os links. Isso está publicado na web, né? Dos dois. Na verdade, só houve três seminários até agora, mas enfim. E aí, dois grupos estão fazendo de ficção. E aí, um grupo fez filmes. Então, uma das coisas que eles narraram, justamente relataram no seminário, foi que eles tiveram uma dificuldade de entender ou definir o que era uma interação. Para mim, uma interação é dois personagens falaram ou eles tiveram contato visual ou se tocado, certo? Eu acho que foi esse o critério que eu usei. Está no meu artigo lá definido, mas é basicamente isso. Ou seja, eu não conecto todo mundo com todo mundo numa cena. Isso, se você faz automaticamente, geralmente é assim que é feito, né? Se você tem um programa de computador de linguagem natural, por exemplo, que vai ler um script ou um relato do capítulo, né? Ou de um episódio no sitcom, o computador não vai, obviamente, saber quem é que interagiu com o contato visual, né? Então, eles conectam todo mundo com todo mundo, o que gera resultados diferentes, porque eu não faço isso. Eu realmente assisti todos os capítulos do Friends mais de uma vez, inclusive porque tinha dúvidas sempre, né? Voltava, assistia tudo de novo. No Seinfeld, eu estou na season 8 ainda, preciso acabar, não acabei ainda, etc. Tá? Mas, então, essa é a ideia de como é que a gente gera, então, esses gráficos, né? Que apareceram aqui atrás. Isso aqui são, no caso dessa saga aí, são os personagens, e toda vez que eles interagiram, no caso do livro, eu não me lembro como é que os autores fizeram, mas é algo por aí. Então, como eu falei, depois que eles vieram fazer essa apresentação aqui, eu fui atrás das novelas, né? E, para mim, a primeira surpresa é descobrir que é absolutamente impossível conseguir os scripts das novelas, porque isso é copyright do autor, a Globo, por exemplo, não tem, ou se tem, não tem permissão para passar, A USP, em São Paulo, no campo de São Paulo, eles têm um centro de estúdios da telenovela, isso existe, e eles têm alguns inscritos, só que é tudo em papel, né? Então, eu até cheguei lá, fiz algumas consultas, mas, em suma, em resumo, né? Resumo, boil down to, você tem que assistir a novela. Eu não tenho tempo, né? Gostaria muito, mas não tenho. Inclusive, eu tive contato, na época, com a professora, a professora Esther Hamburger, se não me engano, no nome dela, que ela faz pesquisa nessa área, e ela ficou bem interessada com esse trabalho, e a gente decidiu que a gente iria comparar O Rei do Gado com uma novela similar, que eu acho que agora é colombiana, para ver as diferenças, né? Dentro daquela questão de universalidade, mas, por N motivos, acho que a gente não conseguiu os escritos do Rei do Gado, a gente só tinha a colombiana, e aí a coisa meio que parou. Então, a gente resolveu começar de outro jeito, fomos atrás de um livro que a gente poderia ler, que pudesse ler, e aí a gente escolheu Alice em um País das Maravilhas, tá? Essa foi a primeira coisa que a gente fez nessa área, até porque isso é justamente o estudo do temporal, né? Alice tem vários capítulos, e aí esse é, obviamente, uma das redes possíveis, onde a gente vê claramente que a Alice, o tamanho aqui das bolinhas, significa o grau, né? A importância do personagem, que eu acho que daqui a pouco vou dizer o que é um grau. Mas, enfim, é claro que a Alice é importante. Então, o que a gente fez no nosso estudo? A gente tirou a Alice, né? A gente fez o estudo com e sem a Alice para ver justamente a diferença seria a importância dos outros personagens, tá? Então, como falei, esses resultados são bem óbvios, porque a Alice é importante, óbvio, nem precisa fazer absolutamente nada para saber que a Alice é importante. Mas como é que a gente mede e quantifica a importância dos outros personagens? Removendo ele, então a gente fez a remoção um por um, refazendo o grafo, e aí fazendo a diferença das centralidades, né? De grau e etc., para saber qual era a importância. Então, quem alterou muito a sua... Quem teve com a sua saída uma alteração muito grande é porque é importante. Se a alteração foi desprezível, então é porque ele não é importante. E isso foi uma das coisas que a gente fez para olhar o aspecto temporal. Então, eu já falei algumas coisas de centralidade e não defini o que é, né? Então, vamos ver alguns tipos de centralidade. A primeira é a de grau. Então, se a gente tiver ali, como nesse exemplo, esse grafo, onde o nó 3, né? Está conectado com todo mundo ali, né? Então, ele tem grau 6, porque ele está conectado, ele tem uma aresta com cada um dos outros 5. 6, na verdade, né? Porque são 7 casos aí. Tá? Então, o grau do 3 é o maior possível, e nesse caso é 6. Mas, o que acontece? Não é só o grau que é importante. Por quê? A gente pode ter personagens que eles não têm alto grau, mas eles conectam muita gente. Então, eles atuam como uma espécie de ponte, né? E eles são importantes por causa dessa ponte. Para isso, existe uma outra medida chamada bituinas, que quantifica essa importância medindo quantos caminhos mínimos, né? Entre cada dois personagens, ou cada dois vetos. Se a gente olhar aqui, a gente tem muitos caminhos mínimos. A gente tem o caminho mínimo entre o 0 e o 1, o 0 e o 2, o 0 e o 3, o 0 e o 4, o 0 e o 5, o 0 e o 6. Então, quantos caminhos mínimos passam pelo 3, por exemplo? Aqui também, né? São bastantes, mas não são todos. Então, o bituinas calcula isso, né? Lá no meu artigo do Friends, justamente a ideia foi usar o Friends para ensinar esses conceitos. Então, tudo isso está bem melhor definido lá, certo? Com exemplos, inclusive. Então, para quem tiver interesse, eu sugiro depois olhar aquilo ali. Uma outra medida de centralidade é a chamada... Desculpa, esse aqui ainda é do bituinas. Então, no caso do bituinas, o 7, o nó 7, ele tem uma altíssima bituinas. Qualquer caminho entre... Que ligue o 9 e qualquer outra coisa, que não seja o 8, né? Passa pelo 7. Qualquer caminho entre o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e o 9, o 8 passa pelo 7. Então, essa é a ideia do bituinas, né? É ser... Ter um número de caminhos mínimos entre cada dois pares que passa por aquele nó. Então, no caso, o 7 tem a maior bituinas. E, por fim, existe... Não por fim, né? Tem mais algumas ali, mas uma terceira é o closeness. Closeness significa, né? Se a gente pegasse essa rede... Aqui eu não consigo mostrar, né? Porque eu não tenho esse recurso, mas se a gente pegar e entender o nó 5 e o nó 6 como um centro de massa, eles estão mais próximos de todos os outros... Os outros vértices, ok? Então, a gente pode pensar a closeness como sendo o centro de massa. Ou seja, alguém que está aproximadamente na mesma distância de todos os outros vértices. Na real mesmo, o... Desculpa. A closeness é calculada justamente como inverso da distância média, ok? Então, lá no outro paper também tem essas fórmulas, inclusive. Certo? Então, existem outros, né? Como eu falei aqui atrás, tem o centralidade de alto vetor, tem o page rank. Eu não vou falar deles aqui, mas são outras medidas possíveis. Oi? Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Quer fazer ou eu mesma faço? Tem como aplicar closeness para grafos desconexos? Não. Essas medidas, elas são todas... Quer dizer, o grau não, né? São medidas para grafos desconexos, mas você pode fazer dentro de um outro grafo, né? Se você estiver desconectado, você pode fazer dentro daquele outro grafo. Por exemplo, um capítulo pode gerar grafos desconexos, não tem problema. Só que daí eu vou olhar o closeness, betweenness, dentro daquele grafo em particular, tá? Tá. Tá bom. Não daria para fazer em todos. Teria que separar em episódios. É. Não, não. Eu juntei tudo. Acho que daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas depois a gente volta. Me lembra de voltar essa pergunta, então, tá? Volto. Volto. Ok. Então, as aplicações, né? Que eu fiz até hoje. Fora a Alice, né? A Alice foi a primeira. A gente também, junto com a Alice, a gente fez, naquele mesmo artigo das redes temporais, um outro livro, que é a Canção de Rolando, que é um texto medieval. Mas aqui não estou trazendo aqui. Bom, então, fora esses dois, eu comecei com Anos Rebeldes, né? Que foi uma minissérie que eu consegui assistir, porque ela tem só 20, eu acho, episódios. e depois eu também tinha o script do ano. Aliás, eu comecei vendo o script justamente lá no centro de telenovela da USP. Eles me deram esse script, né? E aí eu li. Eu li o script. Então, eu fui lendo e fui fazendo a anotação. É muito importante ter o papelzinho do lado, tá? Mesmo quando está assistindo os episódios. É pior ainda no episódio, porque você tem que parar a fazer parte. O papelzinho, o script, é bem mais prático. Mas, enfim, eu peguei primeiro o script. Depois eu assisti o vídeo também. Os DVDs, né? Que, na verdade, é uma versão reduzida. E, aliás, aqui só para dizer, o script não tem muito a ver, inclusive, com o que vai para o ar. Dá para perceber que entre o script e o que foi para o ar, eles alteram muito, tá? Mas, essa é uma das coisas que não ficava aparente aqui, mas eu percebi. Bom, então, né? Para quem é mais novo, não se lembra dessa minissérie, mas ela rodou, ela foi ao ar em 92 pela Rede Globo, baseada num grupo de jovens que alguns, né, tinham militado no movimento estudantil e foram para o underground, coisas assim. Bom, mas o que é interessante, né? E aqui, talvez eu volte para aquela ideia da novela colombiana versus o Rei do Gado, que eu esqueci o nome da novela colombiana agora, mas ela tem uma trama muito parecida com o Rei do Gado, por isso que a gente queria comparar. Mas o que é que chama atenção nas novelas latino-americanas e que não é o caso nas brasileiras, é que no Brasil a gente tem núcleos. Então, existe o núcleo da favela, o núcleo da Copacabana, o núcleo, sei lá, do clube, não sei das quantas, e as novelas latino-americanas, por exemplo, colombiana, mexicana, elas têm o mocinho, a mocinha e, eventualmente, um terceiro personagem e aquele triângulo. E tudo é espinalmente conectado a esse núcleo central, que não é o caso da novela brasileira. Então, isso fica bem claro quando a gente faz algumas contas, né, como o Bituínez, todas essas coisas aí. E, além disso, como as novelas brasileiras têm núcleos, eu pensei em aplicar métodos de detecção de comunidade, que é uma área dentro dessa área de redes complexas, que detecta clusters, vai para dizer, vamos usar a nossa linguagem aqui, ela detecta clusters de personagens, nesse caso, que estão conectados fortemente entre si. E aí, minha ideia era saber se esses clusters realmente espelhariam aqueles núcleos da novela. E aqui tem um exemplo, que eu acho que é o único exemplo que eu trouxe, onde a gente vê que sim, né, isso, obviamente, aí também entra muito de subjetividade, porque eu tenho que saber quem são essas pessoas. Mas essas três bolinhas cinzas aqui, a Marta, a Delarde, não sei mais o nome é o outro lá que eu esqueci, elas são amigas fofoqueiras, então elas estão sempre interagindo. E isso apareceu aqui. A Dagmar e o Kajuru, eles são, ela é empregada doméstica e ele é o zelador do prédio. Então, eles estão sempre tomando café na cozinha da casa, né, da família X lá, e eles também interagem muito. E aí, assim vai. Então, a Heloísa, a Natália, o Fábio, eles são da mesma família. E isso foi interessante, porque apareceu isso, de fato, usando métodos de detecção de comunidade, tá? Então, eu fiquei feliz quando eu achei esse resultado. Ana, mas aqui tem mais... Oi, fala. Desculpa, tem uma outra pergunta aqui do Daniel. Ele quer saber se a modelagem pode envolver pesos nas áreas. Sim, pode. E tem importância na interação entre os personagens. Pode. Você vai falar sobre isso depois também, ou não? Pode envolver. É Daniel, né, que perguntou? Daniel, Daniel Saad. Então, Daniel, pode sim, só que tem um problema. Já é extremamente complicado e subjetivo você fazer só a anotação de quem interagiu com quem. Eu vou até dizer mais para vocês. Quando eu comecei a fazer essa anotação, no caso do Friends, eu estava um pouco influenciada por um trabalho, um desses trabalhos, que eu acho que foi até do pessoal de Coventry mesmo, onde eles tinham, além de tudo, uma valência. é uma interação negativa ou é positiva? Ou é neutra, né? Então, brigaram ou se beijaram, coisas assim. Bom, a minha primeira ideia foi vou fazer isso também. Cara, parei no segundo episódio e eu já parei. Porque dá muito trabalho, entendeu? Claro que você tem que ficar voltando para saber, mas é que eles brigaram mesmo, aí na mesma cena eles se reconheciliam, aí você faz o quê? Entendeu? Então, dá para pôr peso, só que você vai ter que ir atrás desses valores, tá? Eu não recomendo. Mas dá. É isso? É isso, Ana, obrigada. Tá. Bom, então aqui, só para mostrar que existem pontes, né, nessas redes, a Heloísa e a Sandra, elas realmente conectam duas comunidades completamente diferentes. A Heloísa é da zona sul do Rio, ela tem uns amigos ricos, enfim, o pai dela é rico, a mãe, né, daquela era, pelo menos no início da série, uma pessoa assim, meio, né, sei lá, dona de casa, algo assim, e eles têm amigos, né, dentro daquele núcleo de Copacabana. E a Sandra era uma pessoa de esquerda, né, que estava muito ligada com o movimento estudantil e depois underground. então, vocês veem que essa ponte aqui entre a Heloísa e a Sandra, elas conectam as duas comunidades. Se não houvesse essa amizade entre a Heloísa e a Sandra, seriam dois gráficos desconectos, tá? Então, é isso que a gente, na verdade, nessa, a minha experiência aqui nessas novelas, etc., não tem gráficos desconectados, quase, porque sempre tem alguém que vai conectar esses grupos. aí, isso aqui que eu estou mostrando nesse slide, é só para vocês verem que tem muitas formas interessantes para quem se interessa por data science e visualização de dados, né, tem muitas coisas que dá para ver, como um hitmaps, tem formas bem interessantes de mostrar, e aqui, no caso, esse aqui é um hitmap do grau, né, dos personagens, capítulo por capítulo, então, aqui, ó, um, dois, até o vinte, são os capítulos desse ano rebelde, como eu falei, são vinte. E aqui tem alguns personagens que eu peguei, tá, para fazer esse hitmap, então, dá para fazer esse tipo de coisa também. Bom, aí o segundo, que eu, não sei se foi bem o segundo, mas, enfim, numa ordem, talvez tenha tido alguma coisa aí no meio, mas eu fiz o Friends, né, que foi esse artigo que, em 2017, eu fiz, escrevi, enfim, coletei os dados, fiz algumas métricas, e no início de 2018, eu resolvi mandar isso para uma revista que era de divulgação científica, na área de matemática, mas o editor achou muito longo, pediu para cortar muita coisa, e eu não quis cortar, então, como eu não cortei, não fui publicado lá, daí o que eu fiz, eu acabei continuando esse trabalho, e, acabei continuando esse trabalho, e aí, o que aconteceu, depois eu, eu fui, eu fiz a parte comendo detection ali, e, tá, e aí, depois eu, publiquei em uma outra revista, já falo com vocês, desculpa que parecia uma pessoa, bom, então, ok, o que que era o objetivo, né, desse trabalho? Checar se fatos bastante conhecidos sobre essa série Friends, elas podem ser provadas corretas, com números, né, no final das contas. Primeiro fato, então, o artigo fala de vários fatos, tá, mas aqui eu vou fazer só alguns deles, primeiro fato é que, é sabido, as pessoas, enfim, é lugar comum, digamos assim, que essa, esse sitcom é, relaciona-se a um grupo fechado de amigos, e existe até uma tese que aquilo é uma família, como é que é, surrogate family, esqueci, é uma família artificial, né, artificial, uma família que não é família, mas, enfim, eles têm uma relação familiar entre eles. Então, para ver isso aí, a gente pode olhar para uma coisa chamada clique. Clique é, todo mundo tem que estar conectado com todo mundo, tá, então, você pega um grafo e vai ver aqueles personagens, aqueles nós, versos, que estão conectados com todos os outros, ou que tem conexões entre si, forma um clique. nesse episódio aqui do Friends, tem um cara que, um personagem que nem aparece, na verdade, ele só fala com a Mônica, grita com ela de um outro prédio, inclusive, onde ele não faz parte do clique, mas todos os outros fazem. É óbvio, né, para quem assiste a esse sitcom, que todos os seis sempre estão no clique, porque eles têm muita interação entre eles. Mas a questão é, será que o clique é só entre eles? Então, esse foi o primeiro fato que eu quis olhar. Fato dois, é que, isso foi uma característica, pela primeira vez, num sitcom, todos os personagens deveriam ter a mesma prominência, ok? Então, eu fui checar, para ver se isso é verdade. E aqui, eu estou plotando, ao longo das dez seasons, né, o grau de cada um desses caras, tá? Então, tem aqui os seis caras, os seis personagens, com seus respectivos graus, e foi normalizado, tal, pelo tamanho do grafo, os detalhes estão no artigo. Mas, o que a gente vê é que, de fato, tem muito pouca diferença entre os graus desses personagens. Eles mudam ao longo das seasons, tá? Na oito, por algum motivo, todo mundo tem grau baixo. Mas, entre eles, eles não, não mudam muito. E isso realmente confirma essa tese, né, de que o, de que essa sitcom, ela foi pensada para ser assim, com as seis personagens tendo mais ou menos a mesma prominência. Já na hora que a gente vai olhar para o, bituinis, não é bem assim. Então, a gente vê que a Mônica, por exemplo, que supostamente é um personagem que é até chamada, né, que o apartamento dela é o lugar em que todo mundo se encontra, então, ela deveria ser uma pessoa bem importante, mas, de fato mesmo, tirando essa season 7, que foi quando ela casou, e aí, obviamente, ela tinha um papel muito importante, nas outras, ela vai estar quase sempre entre os menores bituinis. Certo? Então, isso a gente pode ver com números, ok? Então, sobre bituinis. Outras formas de visualizar, e aqui não tem a ver com o grafo, né, necessariamente, mas aqui só para mostrar para vocês que a gente pode fazer matrizes, né, além dessas heatmaps aí, a gente pode fazer matrizes, e nessa matriz eu estou mostrando o número de interações entre cada dois personagens, certo? E mais ainda, eu dividi entre a seasons 1 a 4, porque aqui foi antes da Mônica e o Chandler terem um relacionamento amoroso, então, mudou muito o grafo, se a gente olhar no artigo, eu tenho o grafo antes e depois, né, da season 5, e eu fiz isso, então, como essa matriz, né, a gente ia ficar com a parte de cima, de baixo, vazia, eu resolvi dividir em dois e usar a mesma matriz para mostrar duas fatias de tempo diferentes, tá? Então, são coisas que a gente tem que aproveitar para usar as ferramentas que a gente tem e tentar colocar o máximo de informação possível, né, menos espaço, porque tem problemas de espaço na publicação. Então, com isso a gente vê, basicamente, que a interação entre os dois caras que moravam juntos era uma, antes deles, de haver esse relacionamento entre esse aqui e a Mônica e passou a ser outra, né, então, antes eles tinham 132 interações e passaram depois a ter, onde é que está aqui? Pronto, estou lá. Onde é que está o Joey aqui? Aqui, ó, 85, certo? Então, caiu bastante. Em compensação, os dois que começaram a ter um relacionamento amoroso, obviamente, aumentaram bastante as minhas interações entre eles. Ok. depois teve a questão da detecção de comunidades, né, então, detecção de comunidades, como eu falei lá atrás, a ideia visa detectar algum cluster de personagens que não é muito óbvio e aqui no sitcom, especialmente nesse, isso não é muito trivial, porque os seis estão sempre juntos, né, mas só que eles interagem com muita gente também, então, nenhum método de detecção de comunidade vai encontrar os seis num grupo só e o resto separado, isso é uma coisa que eu percebi, tá? Mas, enfim, dá pra aplicar. E aqui, detecção de comunidade faz mais sentido por episódio ou, no máximo, por uma sísima inteira, porque, senão, se você pegar o grafo todo, fica muita gente, aí, as comunidades não se distinguem muito, tem muita interação. Então, se a gente, aqui nesse caso, eu peguei esse episódio em particular, que é um casamento, e a gente vê que é bem plausível os três clusters que foram, que foram, que foi o output, né, do método, no caso que eu usei esse leading eigenvector, porque, aqui aparece as pessoas que estavam casando, certo? Então, é o noivo, a noiva, e os pais, o noivo e a noiva, e mais o, a pessoa que celebrou o casamento, depois tem um outro grupinho que interage muito, enfim, entre eles, né, e por fim, o resto, inclusive pessoas que nem participaram do casamento, certo? Então, isso aparece, fica bastante hora. Bom, daí, eu resolvi comparar, eu entrei numa, já que eu fiquei frustrada porque eu não consegui comparar as novelas, eu falei, bom, então eu vou comparar esse sitcom, já que eu estou assistindo, né, e aí eu peguei, então, o Friends, que eu já tinha visto, passei para o Big Bang Theory, o Seinfeld, e How I Met Your Mother, que é justamente os quatro que eu comparo nesse outro artigo que foi mencionado ali no início. Então, aqui, mais uma forma de visualização, um gráfico desse tipo, o Aranha, né, onde a gente pode mostrar ao longo das seasons, então, um, dois, até a décima, eu não, eu assistia a décima primeira e a décima segunda, mas eu não fiz extração de dados, certo? Então, aqui eu estou mostrando só as dez primeiras. E a gente vê que as cinco primeiras são muito sobre aqueles quatro personagens principais que começaram, né, não sei, para quem conhece a história deve se lembrar que a Penny era meio secundária, né, nas primeiras, principalmente na sezum, na primeira, né, vocês veem que ela nem aparecia, ela tinha o menor grau possível aqui, né, na primeira. Depois, ela começou a crescer em prominência, né, já a gente vai vendo aqui com essa linha azul que vai passando o tempo e ela vai aumentando, né, a prominência dela, ela passa a outros personagens. Lá pelas tantas, na season 3 e 4, entram outras personagens femininas, inclusive, que vão também ganhando prominência, tantas coisas que a gente pode ver, fazer um tipo de análise, mas aqui é só o grau. Ok, então, como eu falei, eu fiz essa comparação dos quatro sitcoms e por que que eu fiz esses quatro, né, às vezes eu vou apresentar às pessoas, ah, mas por que você não usou, por exemplo, a Mother Family? Não, a Mother Family não tem nada a ver com essas quatro, porque essas quatro, para quem conhece, aliás, eu até queria perguntar aqui, quem é que assistiu as quatro, a Célia pode perguntar, e quantas pessoas assistiram as quatro, quem assistiu três, duas, uma, zero? Ana, eu vou botar aqui o informe para eles responderem e depois eles falam, tá bom? Tá, tá bom, não precisa, é só assim, inoficial, não precisa muito informar, mas enfim, a ideia, para quem assistiu as quatro, é que existem muitas similaridades e tem as duas delas que são muito parecidas mesmo, né, porque uma começou logo depois da outra e aproveitou o sucesso, então, quando eu faço isso presencialmente, eu peço para as pessoas levantarem a mão, né, o que vocês acham, realmente são similares e tal, e quem assistiu três ou quatro, realmente concorda que elas são, então, por isso que eu peguei essas quatro, porque elas são sobre amigos interagindo, não é sobre família, não é sobre o office e coisas assim, tá? Então, eu fui ver se elas têm, de fato, similaridades, e aí, sem fazer grafos, nada, só buscando, né, o que que seriam as similaridades, então, a gente vê algumas aqui, né, o fato de ser em Nova York, três delas são, o fato de ter apartamentos vizinhos no mesmo andar, acho que três também tem essa característica, eles comem muito, né, dá para perceber, o pessoal está sempre sentado numa mesa, num sofá, comendo, tem uma mulher que namora, enfim, tem um relacionamento com dois personagens do grupo, né, em tempos diferentes, e, e tem alguns personagens, por exemplo, um personagem que vai fazer o casamento dos amigos, lá do grupo, então, só aparecem três dela, e assim vai, tá? Então, essas são as principais similaridades. Mas, quando a gente olha para os grafos, né, não dá para saber muita coisa, até porque isso aí é uma, é muito de interpretação, isso pode ser interpretado como sim, como não, depende. Então, precisa dos números, e por isso que a gente vai atrás dos números, tá? Aqui tem, então, a caracterização, que eu chamo de caracterização do grafo e não do personagem, por enquanto, e aqui tem para cada uma das quatro, qual é o número de vértices, qual é o número de arestas, qual é a densidade, né, com densos grafos em termos de interações, qual é a maior distância entre dois personagens, qual que é o clique, tamanho do clique, lembra que eu expliquei que era clique, qual é o coeficiente de agrupamento, e qual é o grau médio, tá? Então, o que que a gente vê? Deixa eu ver se eu... vamos fazer aqui. A gente vê, por exemplo, o Seinfeld e o How I Met a Armada tem muita similaridade em termos do número de personagens, que são muitos, né, inclusive. Mas, o número de interações é muito diferente, inclusive aqui é o... esse aqui é o menor possível, né, então a gente pensa, pô, como é que esse aqui, que é o que tem maior número de vértices, tem menor número de arestas? E isso fica, óbvio, aqui na densidade, né, ela é bem baixa. Então, por aí vai. Tem outras coisas que são parecidas, né, eu não marquei, eu achei que eu tinha marcado aqui, mas tem algumas outras similaridades, por exemplo, esses dois aqui, ó, o Seinfeld e o Big Bang Theory tem mais ou menos o mesmo número de arestas, mas esse aqui tem muito poucos personagens. E por aí vai, né, então a gente precisa fazer realmente análise numérica, porque essa daqui, que é só visual, não, não diz muita coisa, tá? Aí, lembrando, desculpa, esqueci de avisar, mas isso aqui são só a Season 1, tá? Praticamente, não é o caso, no Seinfeld a Season 1 tem cinco, eu acho, episódios, é bem pequeno. Então, no caso do Seinfeld são três anos, certo? Mas, enfim, é basicamente uma, uma cita. Bom, mas aí a gente vai olhar depois por personagens, né, porque isso é o gráfico todo junto, ali aqui atrás é o gráfico todo, isso inclui o, o cara que está servindo a mesa, enfim, um monte de coisa. Mas aqui eu me concentrei depois, né, só nos personagens principais de cada uma das quatro, então, aqueles que todo mundo entende que são os principais. No caso do Seinfeld são esses cinco, aliás, desculpa, são quatro, só que eu peguei sempre o N mais um, pésimo, né, aqui no caso da Judy, a Victoria, a Leslie e a Helen, porque eu queria mostrar que tem uma diferença muito grande, menos no Seinfeld, por acaso, mas aqui, ó, a Judy, que é a quinta, desculpa, a sétima personagem em termos de grau, ela tem um grau muito mais baixo que todo mundo e isso é, é meio constante. A Leslie também, a Victoria, no How I Met Your Mother, só que no Seinfeld, que é a mãe do Seinfeld, tem um grau comparado, né, enfim, é um quarto, um terço, desculpa, do próximo, que é o Kran. e aqui a gente vê que justamente aqueles dois que, pelo menos, na minha opinião, são muito próximos em termos de história, de, 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 que é a ideia do show, são também próximos em termos de grau, né, ou de distribuição de grau, estão vendo aqui. Já o Big Bang Theory, por acaso, porque era o início também, são os 22 primeiros, destacava muito mais o Sheldon e o Leonard, e claro, no Seinfeld, obviamente, é o Seinfeld, que é o cara principal, né, lembrando que isso aqui, de não ter um cara principal no show, foi algo que começou no Friends e continuou no How I Met Your Mother, tá? Em termos do between, isso já muda bastante, né, porém, vocês veem que esses dois continuam, né, tendo uma característica mais ou menos igual, e a gente vê que, exceto o Jerry, que era o mais importante em termos de grau e continua o mais importante em termos de between, o show que eu não deu, né, então, dá para perceber porquê, as coisas mudam um pouco, né, porque aqui, ó, a Mônica tinha um grau bem alto, mas como eu mostrei lá atrás, o between dela não é alto, e assim vai, né, o Ted não é o cara mais importante em termos de between no How I Met Your Mother, que, né, no fim das contas, é ele, que é o cara que conta a história, mas o Barney tem, de novo, são só as 22 primeiras, tá? Por isso que eu quero continuar e fazer, eu tô, tô para fazer, eu tô com os dados, mas não, tá no papel ainda, nem de ter, e no caso do Big Ben Theory, é o Sheldon, né, o Sheldon continua sendo o cara, é o cara que tem maior grau, e maior between, e o que é muito estranho, porque é um cara que não gosta de, ele é asocial, né, não tem empatia, ele mesmo se reconhece como sendo um cara com pouca sociabilidade, porém, ele é um cara que tem alta between, né, interessante. Bom, então, aqui eu tô só mostrando pra vocês que algumas intuições que eu achei em Forbes da internet, dizem que esses personagens são parecidos, tá? Então, a Mônica e a Lili, são duas pessoas bem mandonas, elas gostam de dominar, o Joe e o Barney são pessoas que namoram quase todo mundo que tá no show, o Chandler e o Marshall são pessoas que, né, tem um emprego, mais ou menos, eles não gostam do que fazem, mas são pessoas que trabalham, trabalhadores, aí tem as mulheres que tem certas preocupações de vaidade, e etc, né, então, essas são as coisas que a gente encontra em fóruns de internet, de novo, tem uma certa subjetividade aí, sim, mas, né, pelo menos foi as, as minoridades que eu achei. Vamos ver se isso se prova, né, real, então, vamos pensar na Mônica e na Lili, que, supostamente, deveriam estar no mesmo grupo. Como é que eu agrupei esse povo aqui? Primeiro, eu fui olhar o grau, então, eu peguei todo mundo que tem grau alto, grau médio, grau baixo, between, alto, médio e baixo, ok? E daí, eu pus todo mundo junto aqui, ó, todo mundo que tem grau alto, certo? E, se eles estão com grau alto e between alto, eu pus na mesma cor. Então, vocês veem que a Jerry, Mônica, Ted, Sheldon, tem tanto between alto quanto between baixo. De novo, são só 22 episódios. A Mônica, no geral, ela não tem between alto, tá? Então, lembre-se disso. Bom, e a mesma coisa para o médio, né, e para o baixo. E o que a gente vê? A Mônica e a Lili, que deveriam, né, estar num grupo, não estão. Não aparece Mônica e Lili. A única que realmente parece um pouco é Robin e Penny, que estão aqui atrás, né? Robin e Penny estão num grupo. As pessoas acham que elas são parecidas, mas elas não são parecidas em termos, desculpa, aqui elas são um pouco parecidas, ambas têm baixo grau e médio between. Mas, né, ah, desculpa, isso, não poderia ter duas pessoas mais diferentes que Chandler e Barney, né, como personagens, porém, eles aparentemente têm alguma similaridade. Só para vocês verem que os números aqui não têm a ver com esse tipo de coisa que está aqui atrás, tá? Bom, então, a intuição, né, que está por trás desses fóruns de internet, que são pessoas que expressam suas opiniões, são opiniões mesmo. Na realidade, a estrutura das redes não mostra essas coisas, ok? Exceto em uns poucos casos. Bom, mas eu queria gastar um tempinho só para falar de outros trabalhos que têm a ver não com não-ficção, mas sim com, desculpa, com, não com ficção, mas com não-ficção. Então, um dos trabalhos que eu fiz lá atrás na área de história, e isso foi lá em 2017, 2016, 2017, com um pesquisador da Alemanha, e mais o Silvio Dami, aqui, da URCS também, é que a gente estudou um conflito entre o imperador romano-germânico Frederico II e o seu pai, o Henrique VII, certo? Sendo que o Henrique VII era o rei, era o imperador do século do imperador romano-germânico, desculpa, o Frederico era o imperador e o filho dele era o Henrique, que era o rei da Alemanha, na época, um dos príncipes eleitores. E o que aconteceu? Eles entraram num conflito, embora seja, né, pai e filho, eles entraram num conflito e teve vários desses principados alemães que se alinharam ou com um ou com outro. E a gente queria ver se a detecção de comunidades iria encontrar esses clusters, dois clusters. E por que esses dois casos, por que esse tempo, sei lá, 1250 e pouco, por que o Robert Grange, que é o cara que tinha os dados, ele é um historiador, embora ele tenha estudado física também, mas ele é um historiador, ele tinha esses dados, então para nós era mais interessante usar os dados dele. E ele já tinha as conclusões, ele já tinha estudado esse conflito dual do ponto de vista da teoria do Heider, que é uma teoria de um sociólogo que não tem a ver com nada com matemática nem física, mas ele estudava, ele estudou, ele formulou uma teoria de balanço, teoria de balanço estrutural, onde ele diz o seguinte, eu tenho um triângulo entre três, aqui no caso, pessoas, que é balanceado, por que A é amigo de B, B é amigo de C, então A é amigo de C, e se isso de fato é verdade, então isso é balanceado. Se A é amigo de B, A é amigo de C, mas C é inimigo de B, então isso aqui não está balanceado, certo? E foi, inclusive, agora me lembrei, foi daqui que eu tirei essa ideia de fazer a extração de dados do sitcom usando menos, mais e zero, para ser mais um, menos um e zero, para saber se era positivo, negativo ou neutro, mas eu desisti logo, como eu falei, porque eu queria fazer esse tipo de análise, mas é muita informação. Depois tem esse outro balanceado, que é o seguinte, A é amigo de B, e ambos são inimigos de C, então isso é balanceado, e quando todo mundo é contra todo mundo, isso não é balanceado, então baseado nessa teoria, ele pegou todos os triângulos que aparecem em uma, um grafo, né, e usou, enfim, todos os triângulos que aparecem em um grafo e foi ver se cada um desses triângulos era balanceado ou não balanceado, e com isso ele fez a partição do grafo, certo? E aí ele encontrou que realmente tinha lá relação entre essa partição que ele achou e conflitos que de fato ocorreram por conta de territorialidade, então alguns estavam a leste do reino, outros estavam pelo menos perto do reino, e etc, tá? Então isso daí foi a contribuição do Hobbit, e a gente resolveu aplicar um método de detecção de comunidades baseado, chamado na Spin Glass, porque o Spin Glass, porque ele é o único, ou pelo menos naquela época, que lida com pesos negativos, tá? Pesos negativos e positivos, então as outras métodos não têm essa possibilidade, por isso a gente usou Spin Glass, e de fato a gente achou uma partição que era bem parecida com aquela que ele reporta na tese de livre docência dele, o Grancho. Só para dizer então que esse foi o primeiro trabalho que a gente fez com o Minus Detection para tentar comparar com o grafo real. Atualmente, eu estou num projeto com a Universidade de Sheffield, onde as duas historiadoras, uma não está mais de Sheffield, agora ela foi de Cork, mas elas são historiadoras e a ideia delas é pegar vários textos medievais, ambas são medievalistas, e ver o papel da mulher, certo? Porque na época medieval, supostamente, devia ser muito baixo. Então a ideia era mostrar que isso não era verdade. Então aqui a gente tem no caso que o tamanho do triângulo mostra a importância do personagem, no caso a Radegund é uma pessoa bastante importante. Veja bem que essas mulheres não são mulheres comuns, elas são abadesas, são, enfim, mulheres de reis, não é qualquer pessoa, não é qualquer mulher, mas existem mulheres importantes. e aqui sim aparecem muitos tratos desconexos, tá? E aqui a gente calcula bituinas, por exemplo, não faz muito sentido, né? Porque são só quatro, mas a gente calcula bituinas desses caras ali, e não, não, obviamente, bituinas aqui, bituinas aqui, não tem nem como comparar, né? Por isso até que a gente normaliza, né? Só para dizer, inclusive. Bom, então os livros que a gente fez, elas fizeram extração de dados, né? Elas leram, todo mundo, elas leram, né? E tem livros até aqui em latim, inclusive, grego, até, tem um deles que é grego, não me lembro qual, mas tem um que é grego. E elas, então esses foram os livros, Bede, A Vida do Bede, né? A Vida do Wilfried, A Vida do Constantino, Pai da Helena, né? E etc. Então, aqui só para mostrar alguns gráficos, tá? Não vou entrar nos detalhes, mas a gente mostrou com gráficos de hitmap, com plots desse tipo, cujo objetivo, né? No caso aqui desse da direita, não é mostrar nada específico, porque não dá para ler, é muita gente, né? Tem um desses livros aqui que tem um, acho que cinco mil personagens, é bastante coisa. Então, não dá para ver, mas a gente vê alguns padrões, né? Então, tem lá o pessoalzinho aqui junto, né? Enfim, essa era a ideia. E, obviamente, a gente fez toda a parte numérica em cima disso, não é só os gráficos, e para a nossa frustração, deixar até aqui registrado, né? Os historiadores não querem ver os números, tá, gente? É bem frustrante, eles querem ver figuras, e aí é terrível, né? que conclusão, vou tirar disso aqui, né? Mas, enfim. Anyways, tá, então, eu vou indo para as considerações finais, aí a gente pode brincar depois, discutir as coisas, se vocês tiverem perguntas. Bom, então, a primeira grande conclusão, espero que eu tenha convencido vocês que essa teoria de redes, ela pode contribuir para a análise desses padrões em redes sociais de várias naturezas. Muita gente usa Facebook, né? Ou Twitter, coisas assim, mais os dados de redes sociais, por exemplo, de história, que são bem poucos, né? Não tem muita gente fazendo isso, ou de sitcoms e novelas e livros, já tem mais gente, tem no Game of Thrones, né? Bastante coisa interessante. Aliás, eu tinha uma figura do Game of Thrones, eu não sei se foi parar, mas eu tinha. Mas dá para fazer, tá? E aí é importante levar o tempo em consideração. Então, vocês veem que aqui, né, a gente, deixa eu voltar aqui um segundo para trás, mas a gente, como é que a gente pode tratar o tempo? Bom, não tem muito jeito, a gente tem que fazer coisas assim, né? Isso, desse tipo aqui, tá? porque a álgebra por trás de outras formas não é muito simples, então a gente faz slices de tempo, ah, é por cena, ou é por capítulo, por episódio, por temporada, tá? E isso tudo assim, mas tem outras formas, mas é bem mais complicado, mas dá para fazer, só que a gente tem que realmente fazer essa análise temporal, porque ela é interessante, especialmente nessas sitcoms que levam 10 anos, 12 anos, né? É interessante, porque as coisas mudam bastante ao longo do tempo. E as estruturas de ficção e não ficção, elas são diferentes, né? Na minha opinião, a gente não estudou muito isso ainda, mas a gente acha que seria um caminho interessante para o futuro, ver essas diferenças entre ficção e não ficção. E só a propor, a história toda, eu não mostrei aqui, mas a história toda ali do pessoal que veio aqui no Brasil fazer aquela primeira palestra que eu mencionei lá atrás das sagas irlandesas, a primeira coisa mesmo que eles fizeram foi a Ilíada, ok? Então, na Ilíada, eles estavam interessados em saber se a Ilíada era uma história de... pode ser dita como uma história de fato ocorreu a Ilíada ou não. E a conclusão foi que as redes sociais são bastante próximas mesmo, mas não é... isso é... não é sempre que acontece, tá? Bom, então aqui eu deixo para vocês o artigo do Friends que está publicado tanto nessa revista Computation and Applied Mathematics como no Archive, tá? Então está aqui, pelo número do Archive vocês acham e também no site da revista e a revista... e o outro artigo que compara as quatro... o Sitcom está na Rita. Então agradeço e estou aberto para perguntas. Muito obrigada, Ana, super estimulante sua apresentação. Você quer voltar à sua câmera? Eu vou voltar para o funcionamento. Então, eu fiz um form perguntando sobre, não especificamente sobre cada um dos quatro, mas em quantitativo só. quem assistiu um, dois, três ou quatro dos Sitcoms, que você citou na palestra. Teve 12 respostas, não sei por que o povo todo não respondeu, porque tem 28 online, mas 50% só assistiu um e eu me engano esses 50%. Agora estão votando, né? Seis assistiram... Estão votando. Deixa eu só pegar meu óculos aqui, deixa eu só um pouquinho. Desculpa. Gente, vota aí, ainda falta um bocadinho. 15 para 28. Então, votando, eles estão votando ainda aqui. Melhorou? Eles estão votando, mas olha, 37... É que, na verdade, isso faz mais sentido, assim, né? Ah, levanta a mão. Quem assistiu um, dois, porque daí a gente vê ali, todo mundo vê quem é que assistiu, porque para comparar... Ah, então, peraí, então vamos botar... Tem uma pergunta ali. Então, vamos lá, gente. Vocês querem que faça assim, levantando a mão? Então, quem assistiu, sei lá, o Friends, levanta a mão. Tá. É, o Friends é mais popular porque ele está no Netflix aqui, né? No Brasil, mas os outros não. Muita gente, muita gente assistiu Friends, eu também, tá? É, quem assistiu, sei lá, How I Met Your Mother? É, esse teve um tempo no Netflix, mas depois saiu. Esse também tem bastante, How I Met Your Mother. Quem assistiu The Big Bang Theory? Ah, também. Nossa, parece que mais do que How I Met Your Mother. E, qual que é o outro que está faltando? Acho que, qual que está faltando? Friends, How I Met Your Mother? O Seinfeld, o Seinfeld. Ah, é. É o mais antigo, né? Acho que o Seinfeld tem mais a ver com a gente, com nós duas. Exatamente, ninguém assistiu. É da nossa geração, sabe? É. Na verdade, é o meu preferido, né? É. É, porque eu gosto do negócio mais sarcástico, né? Então, gente, agora vamos ver as perguntas, Ana. Tem uma série de perguntas aqui, muito legal, parabéns, superinteressante, professora. Seria, ah, tem muita gente que começa a assistir e não assiste a série toda, essa é uma realidade, né? E tem um pouco de interpretação também, não sei, Ana, para quem assiste a série, os episódios, de saber, ainda bem que você não partiu para aquela especificidade de se brigou, se não brigou, se está feliz, porque isso é bem subjetivo, às vezes a pessoa acha que brigou e o outro acha que não, então isso é bem difícil, então é só interação. Isso, isso facilita bastante, mas mesmo assim, nesse seminário da disciplina que eu estou dando, um dos grupos que tinha que assistir, acho que dez filmes elas selecionaram, Era tudo filmes, era o teste de Bechdel, né? Para saber se as mulheres falam de homens no filme, enfim, não sei até que ponto esse teste é conhecido das meninas em geral, mas enfim, elas só assistiram dez filmes e aí eu falei para elas, olha, o primeiro que vocês vão fazer é pegar um desses e vocês vão assistir independentemente e vão ver os grafos que vocês fizeram, cada uma das três, para ver se tem muita discrepância, porque se tiver não adianta dividir, porque elas dividiram os dez filmes ou doze, elas dividiram entre elas e aí, claro que é, o meu método de extração é diferente do outro, então não dá, né? Se for muito diferente não tem como comparar, então elas fizeram isso, aí elas viram quais eram as dificuldades que elas tiveram na extração que era diferente da outra e aí elas se unificaram e fizeram uma extração dividida, né? Por parcial, cada uma fez um pedaço, um filme. Para ficar mais equilibrado, né? Tem uma pergunta aqui da Ariane que é interessante, a professora, a senhora tem ferramenta disponibilizada para fazer extração das conexões, para alimentar as análises ou é tudo feito mesmo manual? Não, no meu caso foi tudo manual, tá? Mas tem ferramentas. Eu fui banca de uma dissertação de mestrado na Austrália porque justamente a pessoa achou esse artigo meu do Friends e me pediu os dados, né? Então, na época eu falei para ela que eu estava ainda depurando, eu assisti mais uma vez, aproveitei para mandar a coisa correta, né? Não, é brincadeira, mas às vezes eu tinha dúvidas lá, não sei o quê. Bom, enfim, realmente eu posso dizer para vocês, ela, em 236 episódios, quando eu finalmente, depois eu passei para ela, no GitHub, tá no GitHub, eu falei, ela disse para mim que ela achou dois erros. Então, realmente, ela usou meus dados como o padrão ouro dela. Então, ela tem uma ferramenta que ela fez a extração usando para ser uma linguagem natural. Tá publicado, né? Talvez ir atrás do trabalho dela, né? E esse pessoal que fez o Game of Thrones, eles também fizeram isso. É diferente um pouco, mas fizeram uma coisa automatizada também. Só o grande problema é que a automatização vai conectar todo mundo na cena. porque não tem como, né? Então, até porque alguns scripts, eu acho que é o Friends, eu não sei, mas tem um desses sitcoms que tem na internet, os scripts. Então, tem lá as falas de todo mundo e eles dividem a cena 1, a cena 1, a cena 2. Então, o que esse script faz? Ele vai lá e vê todo mundo que está na cena 1 e conecta todo mundo com todo mundo. então, obviamente, o coeficiente de agrupamento e a densidade que a Michelle, né? No caso, essa menina achou e o cara do Game of Thrones também, é muito mais alta do que a minha. Sim, com certeza. Tem uma... Eu não conheço a ferramenta dela, tá? Eu li a dissertação porque fui da banca e ela também fez um trabalho. Na verdade, ela fez três ou quatro dissertações de mestrado numa só. É impressionante. A menina trabalhou muito mesmo. Ela é da estatística, então, ela fez um trabalho estatístico muito bom, realmente, né? E aí, eu não me lembro exatamente como é que é a ferramenta de linguagem natural, que nem é dela também, ela usou de alguém, tá? Mas, enfim, eu assisti. Bom, se, Ariane, você quiser mais detalhes, de repente, você manda um e-mail, né, Ana? E você pode mandar o link da autora da dissertação para você pesquisar se ela tem... Está disponível a ferramenta ou não. A Aurélia está perguntando, deixa eu ver se eu entendi o que é. Nas análises, o que é exatamente interação? Tem que ter diálogo ou basta estar na mesma cena para dois personagens interagirem? Então, se é automatizado, é, estando na cena, existe uma interação. Se não é automatizado, aí você define como você quer fazer. Eu fiz assim, conversa, se toca, ou tem eye contact, tá? Contato visual. E o contato visual, e como é que você pegou isso? Você estava assistindo, porque escrito também tem no script, fulano olha para o ciclão. Não tem. Não tanto. Não tanto. E provavelmente não é uniforme, né? Porque isso aí, esses scripts na internet, eles são community-based, né? Então, vai saber lá qual foi a, o critério que a pessoa usou para extrair. Sim. Então, eu não vou te ver nisso. É. O Daniel tem duas perguntas, ele colocou aqui. A estratégia de obter a cobertura de vértice mínimo, ou conjunto dominante mínimo, pode ser, ou é utilizado como métrica para determinar os vértices centrais? Peraí, a estratégia da cobertura de vértice mínima? Ou conjunto dominante mínimo, pode ser? Eu não fiz isso, tá? Não sei o que ele está exatamente se referindo, mas eu não sei. É o centrality measure, Daniela? Você não quer... É o método, se é o método de comunidade que ele está falando, tem muitos tipos diferentes, né? Com várias filosofias por trás. Então, alguns usam cover set, mas nem todos. Tá. Você quer falar, Daniela, a sua segunda pergunta? Abre o seu microfone. Ah, sim. Boa tarde, professor. Obrigado pela apresentação. Eu vi que algumas consultas que você faz, né? Como, por exemplo, encontrar uma clique no grafo, né? Acabam sendo relacionadas a problemas NP difíceis, né? O problema da clique é um problema NP difícil. Aí eu gostaria de saber se isso é um problema para você, né? ou, por conta dos grafos serem pequenos, você consegue responder isso sem utilizar algoritmos heurísticos ou aproximados? É, não, você tem razão. Foi bom você lembrar disso. Não dá para fazer... No caso dos meus grafos que tem no máximo mil, né? Mil e quatrocentos, eu acho. Arestas por volta de mil e poucas eu consegui fazer para todos. Mas demora, tá? Demora. Mas, obviamente, não é... Não escala, digamos assim. Então, eu fiz o clique. Basicamente, a análise do clique foi feita uma vez. Eu rodei uma vez para o grafo todo, né? Juntando... Inclusive, desculpa, eu acho que eu ia... Não sei se ficou claro para todo mundo. Eu tinha a extração de dados por episódio e daí eu ia agregando de alguma forma. Então, todos os episódios da primeira temporada ou todos os episódios iniciais. Eu tenho uma análise que pega todo o primeiro episódio de cada temporada, todo o último episódio de cada temporada porque eles são diferentes. Episódios de Thanksgiving, que é bem importante no Friends, por exemplo. e assim vai. Então, só para dizer, né? Que eu agregava, eu tenho um programa, enfim, que fica pegando expressões regulares, todo um drama ali. E aí, eu agrego de várias formas. Quando eu agrego tudo, ou seja, todos os episódios, todas as temporadas e tenho aquela figura, aquela tabela que eu mostrei para vocês lá quando eu comparei os quatro sitcoms, eu rodei o clique uma vez ou, sei lá, duas, três, às vezes tinha alguma modificação no grafo e tinha que rodar de novo. E levava ali, sei lá, alguns minutos, não é tanto assim também, mas eu não fiquei fazendo isso para tudo. Agora, o clique interessante mesmo é num grafo pequeno, né? Tá? Sim, obrigada. Boa pergunta, Daniel. Uma curiosidade, Ana, como que surgiu o interesse seu por trabalhar com essa parte de teoria de grafos e redes complexas para a City Council? Isso foi, veio de algum aluno, veio de algum convite ou é aquela palestra mesmo que você assistiu do pessoal? Não, não, foi a palestra que eu assisti e a frustração de não poder fazer das novelas, né? Que eu queria, que era o que eu queria ter feito. Eu queria ter feito uma coisa automatizada com a Esther e o aluno dela que estava fazendo o mestrado, né? Não, era a iniciação científica, na verdade, TCC, que estava fazendo, que estava fazendo TCC e ele fez a extração dessa novela colombiana, mas ele estava olhando outras coisas, tá? Eles, obviamente, ela é do grupo de, do núcleo de dramaturgia da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, né? E, obviamente, não é, o dia a dia deles não é redes, não é grafos, mas o aluno dela estava olhando para algumas coisas mais relacionadas com a parte mesmo de storytelling. Agora, para dizer a verdade, acho que já tem uns quatro anos, eu não lembro exatamente o que o aluno estava fazendo, mas, enfim, era outra coisa, só que ele tinha que extrair os dados. Então, a gente pensou em comparar, né, o rei do gado com aquela novela que ele estava usando porque era uma coisa parecida, só que a gente não conseguiu, né, os scripts do rei do gado, por exemplo. então, como não tinha como fazer as novelas, que eu, veja bem, o que que era a minha ambição inicial, né, era comparar essas novelas para saber se a estrutura da novela de época é igual e como ela difere da estrutura da novela das nove, ou das sete, ou das seis, ou das, né, enfim, ou a novela urbana versus a novela rural, coisas assim, era isso que a gente queria fazer. Então, a gente, obviamente, ia ter que investir em processamento de linguagem natural, que ninguém ia ficar lendo os scripts, que são muitos e são diferentes do que vai falar, como eu falei, e nem assistindo, menos ainda, né, as novelas. Então, foi aí, eu fiquei, e passou o tempo, não fui fazer a parte de história daí, né, nesse meio tempo a gente fez a parte de história. E aí, um belo dia depois de muito tempo que esse bendito Friends estava na Netflix e eu falei, ah, eu vou assistir isso aqui porque todo mundo fala do Friends e eu nunca assisti isso, não é que eu não assisti. Aí, quando eu estava lá pelo, sei lá, não sei, enésimo episódio, eu falei, peraí, não é que eu estou assistindo isso aqui, por que eu não extraio, né? E aí, eu extraí. Ok, coisas de pesquisador. A gente não tem tempo para assistir. A gente não tem tempo de assistir episódio nenhum. Eu assisti Friends porque a minha filha gostou e eu fui assistir com ela. É o seguinte, a gente aplica exatamente, tem um projeto aqui com o mestrado, que inclusive está na plateia, o Aurelio, que no mestrado dele ele fez extração das publicações do DBLP de cinco programas de pós do Brasil e a gente usou medidas de centralidade justamente para ver closeness, betweenness, para olhar, para entender melhor essa parte de interação científica, que são realmente dados reais, não é nenhuma ficção, mas o que a gente não fez e que eu achei bem interessante que você fez aí é a análise de temporalidade, porque realmente os papéis podem inverter onde um tinha um papel de betweenness, com o tempo ele pode se transformar em outro papel, então essa visão de tempo é bem interessante que você mostrou. Eu não sei como fazer de repente a serialização de tempo, porque se você for olhar anualmente fica muito pequeno, se você for anualmente ou quinquenalmente as produções e qual é o papel daquele pesquisador, eu não sei, pode ter variações, mas é difícil, por exemplo, você não mudou a sua área de pesquisa nos últimos dez anos. É, eu não sei, eu faria anualmente, sim, porque eu acho que é um espaço de tempo interessante, se não for anualmente, talvez tenha que ser triênio, que é o que a CAPES cobre, mas aí você vai ter que arbitrar qual que é o seu ano zero, o ano um, e aí a função de triênio vai mudar. Agora ela está quadrenal, agora a CAPES está quadrenal. é quadrenal, isso. Mas, por exemplo, uma bolsa PQ que você vai pedir é quinquenal, só por produção do quinquenal, então a gente ficou, realmente tem que avaliar isso daí. Bom, eu tenho todo o interesse de ver a sua disciplina de gráficos complexos, que você está administrando lá na URGS, depois se você puder mandar o link, eu compartilho com a turma, para eles poderem. Eu vou ver até que ponto que eu consigo fazer isso, porque a disciplina em si, o material dela está no Moodle, e o Moodle não tem como abrir para quem não é da URGS, mas os vídeos estão no, como é que chama isso aí, essa coisa aqui que nós estamos usando aqui no YouTube. Ah, está no YouTube? Não no Teams, está no Stream, no Stream da Microsoft, e aí eu posso, de repente, pegar todos os vídeos das apresentações dos alunos, e colocar, e mandar para vocês, e aí eu, eu não sei, eu acho que eu tenho que ver, na verdade, porque eu não sei como é que faz para, você teve que me convidar, para me incluir nessa disciplina sua aqui, né? É, eu te coloquei como convidada, você tem acesso a todos os arquivos que estão lá na disciplina, você pode acessar, talvez se você inserir como convidado, eu não sei, mas tem como compartilhar coisas, né? Tem, 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 é que tem que inserir um por um, né? Tá, eu vejo, eu vou olhar, tá? Ah, uma outra coisa... Agora só teve três apresentações, aí tem, mas vão acontecer. Mas a parte teórica você passou também para eles, por exemplo, cálculo de centralidade, de grafo, essa parte. Sim. Então, a gente está trabalhando agora com essa, com essa ideia de community detection, né? Para, para, ainda na comunidade científica, com o mesmo projeto, só que é uma evolução. E aí tem um aluno perguntando, como é que você entende essa facilidade de uso de heurísticas ou machine learning para a detecção de comunidades? Que está sendo bem, está em voga isso, né? Olha, então, eu já sou cética, não pela técnica, mas eu sou cética, até agora eu não vi ninguém que faz machine learning em detecção de comunidades. Automaticamente? Realmente, realmente faz machine learning em comunidade. Muita gente fala, né? Inclusive, o meu projeto, da minha bolsa de pesquisa, por exemplo, ele chama justamente TRI. Ele chama TRI, né? Eu não soubeu, isso aqui é o pessoal avasta muito TRI. TRI legal. Ah, é TRI legal? Pensei que era TRI. Não, não, é TRI por quê? Porque ele tem, a ideia é que seja um triângulo mesmo com três vets. Um é machine learning, outro é sistemas complexos e outro é sistemas muito agentes. Ok. Então, eu tento, tentei com isso dar uma unificada naquilo que eu faço, porque quando eu tinha que escrever o projeto da bolsa, eu falei, como é que eu vou agora botar no mesmo guarda-chuva essas coisas que eu faço nessas três áreas. Então, eu achei essa TRI aí. E a perna ou a aresta mais frágil é machine learning com sistemas complexos, porque não tem muita coisa que se possa fazer, né? Tudo bem, tem essas heurísticas para a detecção de comunidades, mas eu vou dizer outra coisa para vocês. Até agora, todas as redes que eu tentei usar métodos não heurísticos ou vai, não heurísticos não, porque alguns deles são heurísticos, mas mais clássicos, eu consegui usar sem grandes problemas. Demora um pouco, né? O spin glass, por exemplo, é um método bem demorado, mas faz, eu não preciso usar redes neurais para isso. Agora, eu tenho uma colaboração que hoje, por sinal, é a deadline do artigo Camera Ready, o artigo foi aceito, a gente já, acho que já mandamos. Eu tenho um aluno, eu tenho uma colaboração com uma pessoa na Romênia e o ano passado, um ano atrás, eu fui lá, a gente conversou, vamos fazer aprendizado por reforço, tá? Aprendizado por reforço para detectar comunidades, tá? A gente fez isso. Nosso artigo depois, mas não era um artigo tradicional, é organizado por reforço, né? Então, o agente, um nodo é um agente, aí ele fica se ligando tentativamente com outros nodos, né? Até que a modularidade, a gente mede a modularidade, etc. Então, mas outros métodos, sinceramente, o pessoal de São Carlos faz muito isso, né? De machine learning, mas eu não sei, eu não vi muita justificativa até agora para usar redes neurais, por exemplo, mas também não estou muito... Deep learning, né? É, é. Enfim, Sérgio, eu acho assim, eu teria interesse se a gente um dia marcar uma conversa e estudar. Por exemplo, a pergunta que eu tenho, esses dados que vocês extraíram, eles têm atributos? por exemplo, um atributo seria qual é a área do cara, né? Então, é a área de computação gráfica, área de A, ou sei lá, outro tipo de atributo poderia ser se é journal ou é... Não, então, a gente está... A gente não está usando metadados para isso, a gente captura automaticamente os dados de publicação, principalmente periódicos do DBLP, tá? E verifica a vinculação institucional, a gente não está não está verificando a área específica da pesquisa, que a gente já fez isso no passado e foi complicado por causa das taxonomias que variam, a CM tem uma taxonomia, o CNPq tem outra, cada um tem uma taxonomia de domínio que diverge, então é muito difícil você usar um padrão, né? para essas taxonomias de área, o que a gente está fazendo realmente e a gente não usou a URGS, ah, isso aí, Viola, a gente tem que incluir a URGS, a gente não tem a URGS, a gente tem... É porque na época, Ana, a gente queria pegar um programa 4, um programa 5 e um programa 6 e um 7, nós começamos assim, só que aí houve essa mudança do quadriênio e mudou todas as classificações, no final nós ficamos com muitos programas 5, só um 7 e nem um 4, então, isso foi uma coisa desbalanceada inclusive na produção e o que a gente queria ver é, será que programas mais antigos e tradicionais como a URGS, a USP, eles têm uma produção que tem, digamos, pesquisadores com maior between, ou com centrality, como é que a gente pode ver a, digamos, a conectividade deles com outras comunidades, era isso que a gente queria estudar. E a gente está aí com o artigo que estamos alterando porque a gente submeteu e foi recusado por vários motivos, então a gente está revezando. A gente pode reunir. Tá. Tem alguém que tem o microfone aberto e não sei quem é, mas fecha o microfone. Inclusive, nessa disciplina, nessa disciplina, eu tentei convencer um aluno a fazer isso. Gente, tem alguém que tem o microfone aberto, fecha esse microfone. Pronto. Acho que a pessoa não está ouvindo. Acabou, Ana, pronto, acabou. Tá, então, eu tentei convencer algum grupo a fazer exatamente o que você está falando aí com os professores do nosso programa, mas ninguém abraçou esse tema. A gente, a gente fez um brainstorming lá em março, quando ainda estava em aula presencial, para definir qual que era o tema, né, que grupo ia fazer cada tema. Então, eu me lembro que a gente foi no quadro, todo mundo colocou o tema que se interessava e a gente foi votando, né, os alunos, eu, a gente ia lá e tinha X tokens para dividir entre os trabalhos. Aí, apareceram alguns temas mais populares e aí os grupos pegaram esses temas e foi assim que a gente atribuiu, né. e esse aí ficou sobrando, coitado. A gente catou ele aqui, Ana, foi a transmissão de pensamento. Ah, legal, então, eu tenho interesse assim em fazer, eu até queria fazer aqui do nosso programa, né, porque eu queria saber se a gente incluir a base da URGS no nosso repositório, porque já está bem grande, já tem cinco programas, esse vai ser o sexto programa, e um dos grandes problemas é computar tudo isso, como você falou, né. Quando a gente tem que fazer o processamento para verificar o cálculo dos gráficos, isso demora. E a gente não está com máquina dedicada, é tudo na máquina... que estão usando que software? Então, a gente desenvolveu tudo, na verdade, num banco de dados orientado a gráficos, e aí, isso está na máquina de um aluno, né, quase, e quando ele tem que recompilar o banco, é uma complicação, né, Aurélia? Mas, olha, uma sugestão que eu te faço é, faz o aluno fazer uma... retirar desse banco de dados um arquivo que o iGraph, por exemplo, leia, né, onde tem vários formatos que ele lê, alguns formatos que vocês acharem mais interessantes, mas que seja um formato, e aí você gera aquele formato, e aquele formato você processa com o iGraph, porque daí isso te poupa muito tempo, porque está tudo pronto no iGraph. Sim, é verdade. É uma boa sugestão. Ok, Ana. Gente, tem mais perguntas? Deixa eu ver o que tem aqui. O Daniel já passou, a Ariane também, o Aurélio também. Ninguém? Vocês não têm interesse? O que vocês acham? Tem alguma sugestão de série que vocês gostariam de estudar? Eu nem terminei o site, por favor. Mas tem muita área para estudo ainda nessa parte de redes complexas, né, Ana? Não só de séries, fatos históricos. Eu achei bem legal. Eu quero continuar com a parte de história, né? Isso está na minha vida. Isso é muito interessante, inclusive, para a gente entender o que está acontecendo na atualidade, né? Se a gente entender melhor as personagens do passado que está na história. Não, mesmo do presente, né? A gente viu com essa análise de votação no Congresso entre os partidos, a gente extraiu, esse grupo fez, foi a melhor apresentação que teve nessa disciplina até agora. Eu recomendo mesmo, mas eu até estou para pedir para eles se eles liberam o vídeo para eu mostrar para os meus colegas, porque ficou claro as votações, enfim, agora deixa eu ver. É que teve mais de um que fez parte política, teve um que fez agenda do presidente, então agora não me lembro, mas, enfim, eu acho que eles pegaram em 2017, Não, foi só essa legislatura, justamente, essa das votações começou em fevereiro de 2018, né? Ou, não, de 2019, quando mudou o Congresso e você vê os partidos se agregando, né? Partidos, enfim, de várias ideologias se juntando e é bem interessante. Sim, legal. Não é só a história passe, a história presente também. Sim, é verdade. Tem uma outra pergunta e depois eu vou passar a palavra para um aluno que levantou a mão. Ele perguntou se, como que seria a detecção de comunidades em grafos online? Onde você tem dinamicidade de existência dessas relações? Eu nunca parei para pensar nisso. Vou te dar a resposta bem simples. Eu acho que teria que ser feito slices, né? Fatias temporais e aí analisar, sim. Mas online mesmo nunca vi. Nunca parei. Nunca parei de pensar. Tem uma pessoa que levantou a mão que... Na verdade, se essa pessoa se interessa por isso, eu sugiro olhar os trabalhos do pessoal do ICMC lá em São Carlos e o professor Zal lá da USP de Ribeirão Preto. Eles estão fazendo umas coisas nessas linhas. O Zal menos. O pessoal do ICMC mais. O ICMC, quem que está mexendo com isso? Eu não lembro o nome do cara, tá? Eu vou chutar aqui e vou falar alguma besteira, mas dá uma olhada. Talvez o nome se chama Tiago, mas eu não estou citando. Tem o Sérgio. O Sérgio pode falar. Ele está com a mãozinha levantada? Boa tarde, professoras. Obrigado pela apresentação. Foi excelente. Eu gostei muito porque eu estou trabalhando numa pesquisa que usa grafos, na verdade, grafos em série temporais. A construção da formação de estoques da aquisição de medicamentos aqui no Distrito Federal, até porque teve recentemente essa questão aqui da nossa Secretária de Saúde e tal. Então, eu estou pegando os últimos cinco anos, as aquisições para a formação dos estoques, porque elas que dão direito a crédito do ICMS. Então, é onde pode vir a ocorrer a fraude, ou seja, empresas triangulando ou quadriangulando ou até mais, usando de empresas laranjas nessas triangulações, empresas que são feitas para falir e deixarem devendo o imposto. E aí, realmente, eu cheguei nessa, eu ultrapassei já essa fase da análise descritiva, a seleção dos dados, análise descritiva, centralidade, bitterness, homofilia e tudo mais. meus gráficos são direcionados porque ele é do fornecedor para o adquirente e cheguei também na parte de formação de clusters e, no caso, eu usei dois algoritmos, o InfoMap, porque são dedicados a gráficos direcionados, né? E o outro é o BitMEs, alguma coisa que eu esqueci agora o nome. E aí, consegui fazer a clusterização, eu estou trabalhando com um limite mínimo de circulação por ano, para mim ficou fácil porque o exercício fiscal é o exercício, é o momento da série, né? De cada etapa da série temporal. Mas, agora, eu preciso chegar na parte mais complexa que é a identificação dessas triangulações, dessas quadrangulações, ou seja, eu preciso identificar aqueles relacionamentos que possam vir a significar o que se chama na, na, digamos assim, na, na literatura tributária, o carrossel de créditos. Inclusive, na, na União Europeia, eles têm muito problema com isso, porque, no caso nosso, não obstante, termos o problema, problema, mas é um problema entre estados da nossa federação. Lá, é um problema entre países, então, um pouquinho mais complicado, mas a ideia e a semelhança da solução é a mesma. Então, eu achei bem legal que eu estava um pouco bem interessante, bem legal. Obrigada. Obrigado. Talvez uma coisa que você possa dar uma olhadinha é esse pessoal que usa essas ferramentas de redes complexas para detectar crime na internet, pedofilia, né? Tem bastante gente fazendo isso. É, exato. É engraçado que o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, não está na vanguarda disso, apesar de ele estar na vanguarda da nota fiscal eletrônica. Ele que inaugurou no Brasil e por muito tempo nós ficamos vinculados ao servidor do estado do Rio Grande do Sul, como vários outros estados e eles não têm essa ferramenta nenhuma de mineração dessa espécie. Aí, você que tem que começar isso aqui no Distrito Federal, pelo jeito. A gente já divulgou, inclusive. Vamos ver se vai dar certo. Então, tá bom. Tchau, mais. Boa, boa, boa dica, né, de aplicação. Tem alguém mais, gente, que poderia, que gostaria de interagir, pedir sugestões, ou... Sérgio, você continua com a mãozinha. Ah, obrigada. Ô, Sérgio, você é aluno regular? Quem é seu orientador? orientador? Eu sou aluno regular doutorado do professor Lee. Ah, você está com o professor Lee. Entendi. Tá bom, Sérgio. Obrigada pela pergunta. Então, acho que é isso, né? Nós já cansamos bastante com a professora Ana. Eu agradeço novamente pela... Achei super interessante quando eu a convidei, era para falar de sistemas mutiagentes, que é a nossa área de pesquisa. Aí, quando ela veio com essa palestra, eu falei, não é que... Porque a gente sempre faz coisas, Ana, eu também quero interagir, eu quero juntar esse trabalho do SciSyners, que é de redes sociais, com o sistema mutiagente. Mas é difícil, não é trivial, a gente conseguir fazer isso, né? Inclusive... A primeira vez que eu consegui fazer isso foi agora com esse trabalho de reinforcement learning para, né, detecção de comunidades usando agentes, né? Exatamente. Então, isso dá para fazer, inclusive eu vou te mandar um e-mail pedindo essa... Tá, pode estar. Ele te mandou hoje, está mandando hoje, que é o Camera Ready para uma conferência da E3E, e... Então, eu não tenho ele, está no Overleaf, lá, sei lá, não sei se acabaram de mexer, porque estava... Enfim, a outra autora lá da Romênia queria fazer um gráfico a mais, enfim, qualquer coisa assim, eu falei que essa semana eu não ia fazer mais nada e eu, inclusive não gosto que mandem o Camera Ready sem que eu leia, mas essa semana é impossível, não vai dar mesmo, não vai rolar. Inclusive porque você está aqui, né? Outra atribuição. Então, tá bom, eu tenho muito interesse nesse artigo, meu aluno já falou, professora... Os resultados não foram assim a bastante que a gente imaginava, tá? Então, tem muita coisa para fazer, o que é bom. O que é bom, vai ter doutorando para fazer exatamente esses investigadores. Não, isso aí foi o aluno de administração científica que estava fazendo, meu bolso de ciência aqui. Que legal. Que legal. E conseguiu juntar com a gente, né? Que é muito legal. Então, tá bom. Tá bom, Obrigada pelo convite, através. Obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que a época é super inoportuna, porque eu nem sabia que tem que fazer parecer para o CNPq, agora eu vou correr atrás disso. Você que me alertou, eu não estava sabendo. Eu fiz o favor que fizeram para mim de me avisar, mas eu não queria saber isso. É obrigada que o meu e-mail não funciona do CNPq. Então, tá. Muito obrigada, Ana. Muito bom para você. a turma lhe agradece imensamente, viu? Vamos dar palmas para a Ana, não dá para ouvir, mas eu agradeço com palmas. Obrigada, Ana. Seja sempre um abraço grande, tá? Outro. Bom fim de semana para vocês todos. Você também. Tchau. Tchau.